Música Você já ouviu falar sobre galhas? Galhas, na verdade, são tumores em plantas. Eles são causados por uma infinidade de organismos, dentre os quais os inscetos são os mais comuns. Galhas são pequenos entumecimentos, às vezes algumas pessoas chamam de tumores, mas são diferentes dos cânceres animais. Mas são pequenas entumecências que a gente observa em caules, em folhas, pode acontecer também em flores, em frutos. São como se fossem bolinhas, uma estrutura diferente que é induzida por um organismo estranho, pode ser um inseto, nesses órgãos vegetais. Como isso é causado, na verdade, que elas são, esses tumores, então são resultado do aumento no volume da célula ou no número de células. Agora que você aprendeu um pouco mais sobre o assunto, vamos lá. Em quais dessas imagens você acredita que tenha galhas? Ao contrário das imagens 2 e 3, a imagem 1 não apresenta galhas, e sim evidência da atividade de um minador. Os minadores se alimentam do tecido vegetal, mas não induzem alterações no volume celular e nem no número de células da planta. As galhas ocorrem em plantas tanto em ambientes naturais, como florestas, quanto em ambientes agrícolas, como monoculturas. Numa planta normal, os nutrientes são extraídos do solo e são redistribuídos de maneira equilibrada por toda a planta. Porém, um estudo feito pela Universidade Federal de Lavras demonstrou que a alocação de nutrientes pode ser alterada na presença de galhas. Em exemplo, um dos nutrientes analisados foi o nitrogênio. Este nutriente está relacionado aos mais importantes processos fisiológicos que ocorrem nas plantas, como a fotossíntese e o crescimento vegetal. Este estudo demonstrou que, em caules de uma planta popularmente chamada de lobeira, um besouro galhador se estabelece formando galhas. A presença dessas galhas são capazes de drenar o nitrogênio para a região da galha, fazendo com que as folhas deste ramo recebam menos nitrogênio do que a de ramos que não contêm galhas. Estudos como este são muito importantes para desvendarmos os mecanismos de funcionamento das galhas, mas também nos ajudam a pensar em soluções para diminuir os impactos das galhas, quando estas viram pragas em plantações. Aí elas se tornam pragas devido ao fato de você ter, na verdade, monoculturas. Elas se espalham rapidamente, porque você tem grandes plantações, grandes quantidades de indivíduos da mesma espécie, e elas se espalham rapidamente, e quando causam danos econômicos são chamadas de pragas. Existem muitas espécies de plantas nas quais elas são pragas, plantas de nosso interesse como, por exemplo, manga, goiaba, no eucalipto, na soja, e uma infinidade de outras plantas. Então, elas podem sim ser pragas e serem pragas muito sérias nas nossas lavouras. Se observar um inseto colocando ovo, a gente falando agora de galhete inseto, essa postura é muito grande, são muitos ovos produzidos, né? Então, um inseto galhador vai produzir muitas galhas, e quanto mais galhas, mais dreno, mais ela vai retirar daquelas substâncias que a planta estaria produzindo pro seu próprio crescimento, e por isso prejudica a cultura, né? Se você quer ter alimento, se você quer frutos, por exemplo, você vai ter menos frutos, porque parte do que a planta está produzindo vai ser desviado pra galha. Outras galhas que não são de insetos, por exemplo, de hematóides, que são pequenos vermes, essas são terríveis. Elas costumam ficar no solo, né? Atacam a raiz, e aí prejudicam bastante a capacidade da raiz de absorver água, que também é fundamental pra planta crescer, né? Produzir seu próprio alimento. Então, em geral, se você pensar numa cultura, você tem muitas plantas iguais numa mesma área. Você tem um inseto, um nematóide, um ácaro, que se instale nessa cultura, ele vai encontrar ali, né? O manjar dos deuses, muito alimento disponível, exatamente por ser uma monocultura, porque você tem uma grande extensão da planta, de plantas que ele pode atacar. E aí 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 E aí